Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que foi muito pedido por vocês que foi as minhas comprinhas da China e se você quer assistir, vem comigo! Tem muita gente procurando roupinha para neném, coisa para você até mesmo Então eu comprei várias coisinhas para o meu primo, que ele chama Gustavo e eu comprei coisa para ele e eu comprei uma coisinha para mim Gente, ele deve ser muito fofo, né? Provavelmente ele é fofo, gente! Todo neném é fofo! Veio nesse pacotinho aqui, muito fofo É uma coisinha mais linda que a outra Pessoal, vem aquelas pulseirinhas para eles que faz barulhinho É muito fofo ele de colocar no pulso, sabe? Muito fofo e foi super baratinho Gente, o preço vai estar aqui, tá? Porque eu não lembro o decore Depois eu vou olhar e vou colocar Muito fofo de abrir aqui Sabe? E toda essa parte aqui gruda aqui Então não tem problema de pulso com o neném O pulso do neném pode ser desse tamanho que vai caber Então você pode ficar tranquilo E tudo isso você encontra no site Wish? Gente, alguns foram comprados no Wish E alguns no Wholesale Buy É isso? Wholesale Buy Isso daí Também veio esse aqui Que é muito fofo Ele não tá aberto, então eu vou clicar Ele faz barulhinho, sabe? O neném então aperta e ele faz E ele é uma girafinha azul muito fofa Gente, o próximo é muito fofo Muito fofo mesmo Que eu vou mostrar agora pra vocês A produção vai abrir pra mim? Obrigada É muito fofo Olha Gente, é um bodezinho De coruja Muito fofo Eu quero pra mim, gente Quem sabe cabe Muito fofinho Um bodezinho de coruja E veio também, sabe? Pra pôr por cima do bode E a calça Pra pôr por cima do bode E também veio A toca Gente, é muito fofo Tem essa roupinha também Esse bodezinho muito fofo Mamãe mais papai Igual a mim Mam Mais dez Igual a mim Veio também a toquinha E a calça Que são roupinhas super confortáveis Que são baratas E valem É, valem a pena Comprar Olha, gente Que fofa a toquinha O bodezinho De elefante E a calça Gente, veio nesse saquinho Essa roupinha é mara, gente A toquinha de zebra É muito fofo Eu queria uma igual E como tá friozinho Pro neném É bom Tá usando essas roupinhas Esse é um macacãozinho Muito fofo De zebra Esse veio nesse saquinho Foi uma das que a gente mais gostou Gente, é porque assim A gente comprou essa roupinha Porque o meu tio Ele ama Ama beise É beisebol É isso aqui? Essa bola é de beisebol? Gente, ele gosta Bastante desse tipo de bola Acho que é beisebol Gente, eu não sei Se você sabe Coloca aí nos comentários Nos comentários Olha que fofo Ai, gente Queria ver um truque Que coubesse Mas não dá Meu, já cresci Esse veio assim Nossa, que demais Gente, meu brunhinho Vai ficar muito feliz Ai, ele ficou Esse aqui é um Mosqueteiro Pra colocar no becinho Do neném Pra não entrar mosquitos O perno longo Pra ficar ele Essas coisas E agora Com essa febre de zika Tipo Lugunha e dengue Melhor Se prevenir, né? Esses aqui São uns brinquedinhos De colocar no caninho Ou no berço Sabe? Então você enrosca Assim Coloca o caninho aqui Enrosca E fica assim Pra não nem brincar Faz barulho É super legal Gente, eu também tinha Desses assim Que demais E agora a última coisa Que é pra mim É Gente, fecha o olho Gente, é um colante De ginástica olímpica Muito lindo Ele é preto e rosa Então Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não gostou Deixe também Se você não é inscrito No canal Se inscreva Por favor Você vai estar me ajudando Clica no sininho Pra você receber As notificações De vídeos novos E um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau